Salmo 107 A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou pelo caminho direito para irem à cidade que deveriam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra de morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, Eis que se lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar, em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, e descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam, e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então, se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor, pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. A terra frutífera, em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas, mais outra vez decrescem, e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar, desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os inicos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas, e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém.